... ... ... ... ... ... ... Hari, desafiante de poucos músculos. Você está aqui para o seu corpo frágil ser esmagado na minha pré-prova de força? Meu corpo frágil é mais difícil de esmagar do que você pensa. Quanta bravura Fingindo ter chance contra um guerreiro tão forte e esbelto como eu Podemos lutar pela minha ficha Mas talvez você prefira evitar o esmagamento e comprar minha ficha Sim? Não, vamos lutar Tem certeza que não prefere gastar seus brilhantes dracmas? Vamos lutar Que comece o esmagamento! Você devia ter comprado minha ficha, sim? O preço era bom! Agora vai pagar um novo preço! Morte! Vou usar seus ossos para limpar meus dentes depois de te demorar! Essa não é uma sensação de vitória O que? O que estou sentindo? O que é isso? A vergonha da derrota Isso é a derrota? Vencer é melhor Sim A ficha da força agora é sua Tenha um ótimo dia E por favor, não bata mais em mim Preciso das fichas de prova Meus ossos favoritos Você os esmagou até virarem pó dentro da minha pele Fique longe! Estou avisando Pague para passar nessa prova desafiante Mais pessoas já morreram na prova de resistência do que em todas as outras Os outros estavam bêbados quando pularam? Não vai receber uma só dracma de mim Farei a prova Se o que você deseja é uma morte angustiante, quem sou eu para te impedir? Lembre-se A minha ficha vai estar em um baú no fundo do lago Vou esperar você à beira da água para o caso extremamente improvável de você sobreviver E como é que dar um mergulho testa a minha habilidade contra o minotauro? Os minotauros são cercados de mistério? Parece incômodo demais por uma ficha Parece que vou ter que me molhar É isso que eu buscava É isso que eu vou ter que me derrubar Ah, 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 ah. Tchau. Já passou? Onde eles estão? Por que? Em quem creem que eles se meteram agora? A mãe deles ainda vai me jogar na boca do maldito Minotauro. Esta deve ser a pré-prova de precisão. Ah, sim. Está a pré-prova de precisamente achar meus filhos malarques. Seus filhos? Isso não me parece uma prova. Já tentou criar um filho? Diria até que é a maior prova de todas. Apenas ao concluir a mundialmente famosa e totalmente legítima pré-prova de precisamente achar meus filhos, terá permissão para enfrentar o Minotauro. Se eu achar seus filhos e garantir que eles estão bem, você me dá sua ficha de prova? Você terá minha ficha e gratidão eterna. Ah, vou achar seus filhos e tirá-los de lá, seja qual for a encrenca em que se meteram. Eles normalmente se escondem nos campos atrás de mim. Sugiro que se preparem mentalmente e fisicamente. Esta será a sua maior prova até hoje, valente Místius. Se quiser que eu ache seus filhos, preciso saber mais sobre eles. Eles são uns merdinhas. Lindos, maravilhosos, mas uns merdinhas. Eles nunca me escutam, mas quem sabe eles vão ouvir você. Você disse que seus filhos devem estar no campo, mas preciso saber mais. Eles sabem em tudo. Construções, torres, nos pés de plantação. Ai, a plantação! Tem a mesma altura dos meus filhos. É perfeito para se esconderem. Eles nunca escutam quando chamo eles. Eles vão me escutar. Relaxe, seus filhos vão voltar para casa a salvo. Você precisa achar os três. E depressa. Daqui a pouco minha mulher não vai mais acreditar que estão rezando no templo. Lá está ele. Eu não estou preso. Você já pode ir embora. Eu nem estou aqui. Não quero ajuda. Socorro, por favor, ajuda. Eu estou preso aqui. Eu estou preso. Está seguro. Vá pra casa. E obedeça seu pai quando ele chama você. Sim, senhor. Desculpe, senhor. Sim, senhor. Desculpe, 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 senhor. Por acaso, senhor. Desculpe, 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 senhor.